A CIDADE NO BRASIL 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 O seu susto vai passar. Será que o Papabouga está pensando em me dar um susto? Papabouga, Papabouga, eu não gosto de susto. Está aí embaixo. Ai, 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 eu vou me esconder. Ai, 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 ai Isto acabou com o nosso fim, Soluço. Olá, amigos. Eu estava procurando vocês. Ronald, por que ficamos com Soluço? Vocês estão com Soluço? Soluço é uma tosse ao contrário. Às vezes ficamos com Soluço porque comemos rápido demais. E às vezes porque falamos mais do que respiramos. Eu só queria que ele não parasse. Isso não é problema. Não? É claro que não. Veja só. Se você está com Soluço, não fique aberto, respire tranquilo, espere sentado. Que vai passar. Se você está com Soluço, não fique aberto, respire tranquilo, e pegue sentado. Que vai passar. Se você está com Soluço, não fique aberto, respire tranquilo, espere sentado. Se você está com Soluço, se você está com Soluço, não fique aberto, respire tranquilo, espere sentado. Não, 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 não. Espere deitado, espere deitado, espere deitado, espere deitado, espere empolgado, espere empolgado, espere agachado. Agachado? Puxa. Puxa, a gente brincou tanto, que nem percebi que o soluço foi embora. É mesmo, papaburger. De hoje em diante, vou observar mais a minha respiração. Respire fundo, minha senhora. Respire fundo, meu senhor. Essa foi a história de hoje. Qual será de amanhã? O teatro do Ronald McDonald vai fechar suas cortinas. Mas a brincadeira sempre continua na McDonaldland. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, amigos. Tchau para todos. Até a próxima. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.